Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora, combinado no Saicaro Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho, pode vir, ó Balanço geral, com o Nicomedes Felício É comigo mesmo, Marçulo, põe o Edinho pra falar aí Este é o Nicomedes Felício Este é o Nicomedes Felício Como é bom ouvir a voz desse moço, eu estou aqui, você aí Parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo quinta-feira Dia de lembrança, uma boa lembrança para hoje, senhor Lamonnier Alves O dia que o Cruzeiro ganhou, ele tá provocando alguém, sabe, né Vem, Evanique, uma lembrança boa pra hoje, Evanique Hã? Diego, Diego, você saiu de férias, né Agora só ano que vem Minha lembrança boa, que eu acabei de encontrar com o pessoal do comercial ali, rapaz Do marketing É, direção da casa, é, Gabigol Na turma do tesouraria não tava lá não, Gabigol A Dilma não tava lá não, até olhei pra ver se ela estava Encontrei com a Atum ali, parece que vem novidade no ar aí, parece Gostei, essa é uma lembrança boa, acabou de acontecer essa lembrança Quinta-feira, 7 de novembro de 2024 E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando, olha Olha o povo dando aquela moral pra nossa querida Alpercata, capital mundial do Quiabo Aí é o distrito de Era Nova Olha lá, Lamonnier Era Nova, gente Não confunda com Nova Era Nova Era é uma cidade a caminho de Belo Horizonte Não é, Lamonnier É longe Como é que você memorizou isso quando você era criança, Lamonnier Eu memorizei o seguinte Era Nova Era é mais perto O Nova é mais longe Pronto Memorizei, sim Viva! Era Nova em Alpercata A temperatura em Alpercata pode chegar a 31 graus, hein Umidade relativa do ar Variante 52 de 90% Ah, nós temos também imagens aqui da Câmara da TV Leste Que fica na sede da emissora na Vila Rica Mostrando aí também um pedaço da Vila Rica, né É, em destaque aí Ih, a cidade cresceu, viu menino Ei, Lamonnier, eu tô comprando um avião Pra gente ficar sobrevoando o governador Dá pra ver o tamanho da cidade, tá grande Temperatura em GV pode chegar a 31 graus Umidade relativa do ar Variante 53 de 92% Vem comigo porque tem informação no ar E o balai tá cheio, ó Tchau 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 Tchau